Excelentes oportunidades para você aproveitar, faça sua inscrição, capacite-se e o mercado aí está pronto para receber mais e mais profissionais qualificados na área do agro. Agora são 14 horas e 41 minutos. O governo federal vai liberar 23 milhões de reais ao Paraná para o programa de aquisição de alimentos no estado, utilizando recursos dos ministérios da agricultura e da cidadania. A liberação vai ocorrer de forma urgente para atender municípios com alto índice de vulnerabilidade. Sobre esse tema, conversamos agora com a diretora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Márcia Stolarski. Seja bem-vinda, Márcia, ao canal Agromais. Boa tarde, Juliana. Márcia, o governo já tem um plano estratégico para emprego imediato desses recursos? Você pode falar sobre isso aos nossos telespectadores? Sim, na verdade, esses 23 milhões, eles estão divididos em três grandes etapas. Uma delas é destinada à Conab, que vai fazer a contratação de cooperativas e associações da agricultura familiar, com DAP jurídica. Para essa ação, são destinados aproximadamente 8 milhões. O governo federal também tem mais ou menos 7 milhões e 600 mil destinados ao atendimento diretamente dos municípios com o PAA. Essa modalidade a gente chama de modalidade mista. E a modalidade nova que a gente foi incluída este ano é a modalidade direta com a Secretaria de Estado da Agricultura, onde será destinado também 7 milhões e 600 mil. Então, na verdade, nós teremos 23 milhões que terão uma execução até um ano. Então, isso é uma coisa bem importante para nós. Márcia, quais foram os pontos-chave discutidos na live que vocês fizeram há poucos dias com membros do Ministério da Cidadania? É, na verdade, o Ministério da Cidadania exaltou como o Paraná tem trabalhado bem, que os recursos utilizados no Estado, eles acabam dando um retorno muito maior. Porque, na verdade, a gente tem uma agricultura familiar muito organizada e isso faz toda a diferença. E a gente tem que pensar que nós temos 20% da nossa mão de obra, do emprego, no campo. Então, na verdade, é importante que a gente tenha políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, destinando cada vez mais recursos para esse público. E, nesse momento, a gente tem que pensar, como eles mencionaram, que essa é uma política que tem mão dupla. Se, por um lado, você acaba beneficiando os agricultores familiares com um menor poder aquisitivo, por outro lado, esses alimentos são destinados a entidades filantrópicas que atendem uma população altamente vulnerável. Então, a gente tem ali os dois públicos beneficiados. Com isso, realmente, a gente acaba criando um círculo virtuoso no Estado e isso é uma coisa muito positiva. Sem dúvida. E esse resultado é estratégico para tomar as melhores decisões nesse momento crítico, buscando as melhores soluções para todos esses públicos. E existem possibilidades reais de reforçar as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no Estado do Paraná por meio de emendas parlamentares, Márcia? Sim, isso também foi abordado pelo Ministério da Cidadania, mencionando a importância e a viabilidade de que tanto os municípios quanto o Estado entrem em contato com suas bancadas para que realmente a gente venha a conseguir mais recursos para ações de segurança alimentar. Nesse momento de pandemia e no Estado do Paraná, que a gente acabou associando com uma maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Então, na verdade, é bastante importante que a gente tenha um recurso garantido, significativo, para que a gente consiga vencer esse período bastante complicado. Vários desafios que vocês estão vivendo, o Brasil, o mundo está vivendo, mas vocês especificamente. Mas eu acredito que agora com essa integração, com esse apoio do governo federal, vocês vão conseguir solucionar passo a passo cada um desses problemas. Márcia, como vocês planejam conduzir a gestão da segurança alimentar no Estado e a execução das políticas de forma intersetorial? Na verdade, o governo do Estado também está aliando outras políticas para a segurança alimentar. Então, juntamente com esses recursos advindos do governo federal, o governo estadual está aportando recursos importantes para a aquisição da agricultura familiar, que foi através de um programa lançado nesse período de pandemia, que é o Compra Direta Paraná, que compra também alimento da agricultura familiar, de organizações da agricultura familiar. E destina a entidades filantrópicas de alta vulnerabilidade, entregando também a famílias cadastradas no Bolsa Família. Então, isso é bastante importante. E, além disso, a gente tem também o programa Leite das Crianças, que é uma política de 17 anos e que houve a continuidade da manutenção com esse atendimento do público. E, além disso, a alimentação escolar do Estado também manteve. Então, se a gente for pensar na somatória de políticas, aquisição do Compra Direta, aquisição da alimentação escolar no Estado, nos municípios, PAA, então, na verdade, a gente conseguiu aportar um grande volume de recursos e que, com certeza, vai trazer benefícios para a grande parte do Estado. E uma das coisas que a gente tem que pensar também, Juliana, é que, nesse momento de pandemia, é fundamental que esses alimentos in natura sejam disponibilizados, porque isso faz com que a imunidade das pessoas melhore. Isso acaba interferindo diretamente na qualidade de vida, e nesse momento especialmente. Então, realmente, é um conjunto de ações que faz com que a população acabe tendo uma qualidade de vida melhor e passe com mais tranquilidade por esse período bem crítico. Mas é um outro ponto que vale a gente reforçar, é por que é tão importante que os municípios façam a adesão ao CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Gostaria que você explicasse e incentivasse os municípios a tomar essa decisão. Sim, na verdade, o CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É um sistema que nasceu, o último dos sistemas, assim como tem o SUS, o SUAS, O CISAM procura fazer o desenvolvimento de políticas de segurança alimentar para toda a população nacional. E quando o município adere, na verdade, ele se compromete a um compromisso maior dos governos municipais no desenvolvimento de políticas que visam a segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? É a garantia do acesso e distribuição do alimento. Então, na verdade, é você cuidar de toda a cadeia, desde a produção até o pós-consumo. Então, a gente tem hoje um alto, um elevado índice de sobrepeso e obesidade no país. Na verdade, isso é resultado de ingesta inadequada e também de uma mudança geral de hábitos. Então, a gente tem que pensar que, nesse momento de pandemia, a gente pode estar agregando situações. Como, por exemplo, hoje a população voltou a cozinhar mais em casa. Só que a gente tem que pensar que a busca por esse preparo deve buscar alimentos mais saudáveis. E isso é uma das coisas mais importantes. Então, que nesse aprendizado vindo com o Covid, nós possamos ter realmente uma alimentação mais saudável e que a gente possa verificar mais a importância da agricultura familiar. Então, a gente sabe que hoje o nosso rural está envelhecido. Então, é importante que essas políticas públicas garantam a manutenção do jovem no campo com qualidade de vida. Então, é buscar uma agricultura mais produtiva, mais tecnológica, com qualidade de vida, com geração de renda. Então, a gente tem que pensar em todo um arcabouço de políticas e também pensando no abastecimento. Então, assim, quando a gente fala de Cizan, a gente fala assim, e o que a prefeitura pode estar fazendo para melhorar o acesso à população? O aumento de restaurantes populares, de cozinhas comunitárias, de hortas comunitárias. Então, assim, são várias políticas que podem e devem ser desenvolvidas fazendo com que a população realmente tenha cada vez mais acesso. Porque, na verdade...